Sejam bem-vindos ao projeto 14, que nós vamos trabalhar com a rede neural convolucional, porém agora aplicado no problema clássico de gatos e cachorros. Nós vamos fazer a leitura de imagens do disco, ao invés de nós fazermos o download, igual nós fizemos para bases de dados em Minist. Nós já temos a etapa 1, que é a importação das bibliotecas. Aqui nós estamos fazendo a importação do TorchVision também. E uma importação nova é o ZipFile, que nós vamos fazer a descompactação de um arquivo. Logo na sequência, nós definimos o ManualSeed, para nós termos sempre os mesmos resultados. E na etapa 2, nós teremos um pouquinho diferente. Ao invés de nós carregarmos a base de dados nessa etapa, primeiramente nós vamos fazer a construção do modelo. Vamos criar o classificador, que vai receber nnSequential. Nós havíamos feito a definição anteriormente em uma classe, e que nós precisamos fazer a ligação entre os objetos. Então, existe essa outra maneira, que nós podemos fazer a definição de uma rede neural no PyTorch. Então, nós vamos fazer dessa maneira, para você revisar como que funciona, para você definir uma rede neural utilizando essas características. E você pode decidir qual a maneira mais fácil, de acordo com o que você se identificou mais. Primeiramente, nós vamos fazer uma camada de convolução, que é o Conv2D. Vamos passar em Channels, Canais de Entrada. Aqui nós vamos colocar o valor 3, pelo fato de que nós teremos imagens coloridas. E as imagens coloridas, elas possuem três canais. Um canal R, G, um B, para as cores básicas, para o vermelho, para o azul e para o verde. Com relação ao All Channels, nós vamos colocar 32, que indica que nós vamos trabalhar com 32 filtros. Logo na sequência, nós teremos o Kernel Size, que será igual a 3. Será uma matriz 3 por 3. Recapitulando novamente, temos a imagem original, fazemos a aplicação de um filtro, e vamos deslocando pixel a pixel, para nós termos esse mapa de características no final. Logo na sequência, nós vamos fazer a aplicação da função relu, nn.relu, conforme nós temos nessa parte da aula teórica. Logo depois da relu, nós vamos fazer a aplicação de uma camada de batch normalization, que será o batch norm 2D. Temos o parâmetro num features, que será igual ao número de filtros, que é 32. Lembrando que o batch normalization é como se fosse uma normalização nas camadas ocultas. Logo na sequência, nós vamos para a aplicação do maxPulling 2D, e temos o parâmetro Kernel Size, que será igual a 2. Ou seja, é o tamanho dessa matriz que vai fazendo a aplicação e a escolha dos maiores valores. Aqui é só o maxPull 2D, não é maxPulling. Depois, nós vamos para a definição da próxima camada de convolução, conv 2D, e vamos passar 32, 32 e 3. Aqui são os mesmos parâmetros. O input channels, que ele está chegando da camada anterior, 32. Então, nós precisamos colocar esse mesmo valor. Definimos mais 32 filtros e o tamanho do Kernel igual a 3, uma matriz 3 por 3. Depois, nós vamos fazer a aplicação da função Relu. Depois da função Relu, mais uma função batch normalization, batch norm 2D. Aqui vamos passar o parâmetro num features igual a 32 também. Depois do batch normalization, maxPull 2D, o tamanho do filtro será 2 por 2 também. Por fim, nós vamos para a última parte, que é o flatten, que já estamos nessa parte de converter a matriz para um vetor. E agora, o que nós vamos fazer é definir a rede neural densa. Para isso, primeiramente, nós vamos definir uma camada linear. E vamos passar os dois parâmetros. Em features, quantos neurônios nós teremos nessa camada de entrada? Será 14 vezes 14 vezes 32. Já vou explicar o que se trata esse valor. E altfeatures, vamos definir 128. Nós temos aquela conta, 14 vezes 14 vezes 32. Indica que nós teremos, na camada de entrada da rede neural densa, 6.272 pixels, ou neurônios, que eles estarão conectados a 128 neurônios que nós definimos nessa primeira camada oculta. Depois da camada linear, vamos fazer a aplicação do relu, a função de ativação. Logo na sequência, vamos criar uma camada de dropout com o valor 0.2. 20% dos neurônios serão zerados. Depois do dropout, vamos fazer mais uma camada linear. 128 neurônios da camada anterior, ligados com 128 neurônios dessa nova camada que estamos definindo. depois, fazemos mais uma aplicação da função de ativação relu, mais uma camada de dropout, e por fim, temos a última camada, que recebe 128 neurônios da segunda oculta, e vai retornar um valor somente. Temos esse retorno de um valor, pois, nesse caso, nosso objetivo é classificar gatos e cachorros. É um problema de classificação binária, e quando nós temos esse tipo de problema, nós podemos ter um neurônio na saída somente, que ele vai retornar uma probabilidade. E, por fim, para retornarmos o valor da probabilidade, utilizamos a função sigmoide. Então, com isso, nós temos a estrutura da rede neural já criada. Criamos a nossa variável classificador. Vamos agora definir o critério, que será nnbcelos, ou seja, binary cross entropy. E, por fim, vamos definir também o optimizer, e buscamos de classificador.parameters. Aqui, nós temos uma diferença das abordagens que nós definimos com classe, que nós temos a rede neural nessa variável. Antes, nós precisávamos criar um objeto de uma determinada classe para nós termos essa estrutura. Com isso, fechamos a construção do modelo, e logo na sequência, na próxima etapa, que é a etapa 3, nós vamos trabalhar com o tratamento da base de dados. Obrigado e até lá!